E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim, aqui é o Ferrez. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre um texto que me mandaram no canal e eu fiquei com vontade de ler esse texto aqui com vocês e a gente ponderar sobre o que o Paulo escreveu, né? paulos.a.r478. E sobre o que? Sobre o vídeo de ontem que a gente falou sobre política, sobre a candidatura de São Paulo e tal, enfim. Sempre tem alguns comentários que são, quando se trata de política tem gente que xinga, tem gente que discorda de tudo, normal. Xingou no canal é aquilo, né mano? Se ultrapassar o limite, a gente vai tirar aquele comentário. Ontem até entrou um cara, você tirou meu comentário? Não sei o que, qual que é? Eu estou mais deselegante do que antes. Mas enfim, é isso. Se entrar com deselegância, vai tirar o comentário. Agora, se eu me trocar uma ideia, até a gente pode até ler o texto aqui, tá ligado? Que nem esse texto aqui, por exemplo. É um texto que me trouxe muitas reflexões. Ó, vamos lá. Mais um bom vídeo, Ferrez. Não comentei nada no outro porque já tinha várias paradas ditas no vídeo nos comentários. Mas aqui ainda está começando, então vamos lá. Provavelmente eu vou tomar paulada e me queimar com quem não quer lidar com a realidade. Mas estamos na chuva pra que se queimar. É isso mesmo, tá certinho. Já é uma introdução muito, né mano? É real aqui. E quem tem paciência, aí senta que o texto é grande. Quem não gosta de ler e pensar, vai desistir. Faz parte. É, eu passo por isso aí também, mano. Fica tranquilo. Seu vídeo resume muita coisa. A gente tem muita gente gritando pra panelinha sem construir nada. Gente com 10 anos de corre que não tem uma salinha na quebrada para receber o povo. Olha isso, mano. Olha essa primeira, né mano? Essa primeira introspecção do cara aqui, mano. É isso mesmo, mano. Tem gente que tem 10 anos de corre que já se elegeu, que já conseguiu o cargo, que já conseguiu o projeto, que já conseguiu o fomento. Seja lá o que for e não tem nenhuma salinha na quebrada para receber as pessoas. É isso mesmo, tá ligado? Partido que tem dezenas de comitês no centro, pagando dezenas de milhares de reais de aluguel. Dinheiro que poderia fortalecer vários espaços na quebrada e que só brota na quebrada para colonizar em ano de eleição. Isso aí eu passo direto porque nos projetos ninguém vem. Ninguém vem aqui nos projetos, ninguém aparece para poder, sabe, ver o que está acontecendo, as construções que a gente está fazendo. E eu não estou falando só, né mano, a gente tem editora na quebrada, tem selo literário na quebrada, tem ONG, projeto social na quebrada, tem evento, festas, nem nas festas os caras vêm, tá ligado? Isso aí é verdade. E não estou falando só de cara de direita não, hein? Daí a gente vê várias questões, como o povo que até mesmo parte de pessoas influencers, os influentes, né, agindo como se não soubessem. Ou até mesmo no fundo sem saber o que é atribuição de quem. Se fala muito de presidente, pouco de congresso, deputados e vereadores, muito menos de governadores ou de prefeitos. Isso não é de direita ou de quem não desconhece, mas de gente da gente que só sabe bater em uns, fazer manifestação forte quando governa o governo progressista, dizer quem é ou não é de esquerda. Quem elegeu essa galera para decidir quem é e o que é? Mas a direita corre solta e tem os casos bizonhos de pessoas de certos estados cobrando prefeitos, como no Rio, que gera a direita e esquerda, o povo cobra o Eduardo, mas o governador do Rio nada. Então, ele trouxe esse lado específico aí do Rio de Janeiro também, né? Além disso, falando de pessoas influentes do campo progressista, tem várias outras desconexões. Não entende o que o povo quer. Esses dias vi esse candidato causador aí, de São Paulo, né, falando sobre trabalho. Quantos dos políticos de esquerda estão falando de trabalho? Essa é a questão. Essa é a questão. Os caras se apropriam do barato e falam de uma verdade. Nossa, ontem eu fui lá quebrado, você não imagina. Dona Maria, sem nada para comer. Porra, será que é porque você tem 200 milhões na sua conta, que ela não tem nada para comer? Será porque você dava golpe em banco, que o pai dela tomou esse golpe e ela não tem nada para comer? É muito louco isso, né, mano? É o lobo falando do cordeiro, tá ligado? Pô, coitado do cordeiro. Deixa eu comer um pouco aqui. De colocar o pão na mesa, de entender que o povo está de saco cheio dessa série ter destruído aí, de patrão explorador e quer empreender. É foda, hein, mano? Pior, muita gente acha como se certos temas fossem excludentes. Isso é um tema importante, pessoal, para a gente refletir aqui, ó. Como se falar de empreendedorismo impedisse de falar de racismo ou de LGBTfobia ou outros temas, ignorando que muita gente preta, parda, indígena, LGBT, só tem o empreendedorismo e a civilologia para se manter, porque o mercado não abre as portas. Olha esse tema real, real e muito bem colocado aqui no texto desse, mano. Esse texto está no meu canal, quem quiser ele na íntegra está no vídeo de ontem, beleza? E esse vídeo está aqui. E é isso mesmo. Quanta gente que a gente conhece, né, que vive de empreendedorismo, porque não é aceita no mercado de trabalho, não tem a aparência que os caras querem, não tem a escolha sexual que os caras querem, né? Então, porra, isso é foda mesmo. É a verdadeira civilologia, mano. Esses temas não são abordados, né? A forma de se comunicar também é foda. Só se fala de política em ano de eleição, verdade. Só distribuir conteúdo em ano de eleição, verdade. Só cria comitê e investe dinheiro em comunicação em ano de eleição, verdade. Só se fala diretamente com o povo em ano de eleição. A direita está fortalecendo podcast, aplicativo, estudando sobre marketing, criando estratégias, dando curso nas igrejas e associações, muitas vezes 24 por 7 dias na semana. Toda semana está lá o povo da Universal distribuindo um jornalzinho, todo dia tem várias igrejas abertas, pastor presente, obreiro presente, mesmo que depois use o que ouviu para explorar. Mas que está ali para ouvir e falar, tá, né? É verdade. Quais são os espaços da esquerda? E mais, quais são os espaços da esquerda que o povo não bebe, não fuma, foi criado no conservadorismo, poder entrar sem levar choque, sem ser esculachado por falar algo que distorce? É verdade. A gente muitas vezes fez encontros ali na loja aqui do Capão, porque não tem outros espaços. Não tem espaço para reuniões, não tem espaço de construção, não tem espaço de debate. Aí daqui a pouco, quando surge a eleição, os políticos ligam para a gente e falam, não tem como você arrumar um espaço aí para a gente debater com as pessoas. Eu falei isso aqui no canal. Eu falei, você é louco. Vamos arrumar um espaço onde vamos arrumar pessoas que não foram construídas durante o ano. E é isso mesmo. A Universal com o seu jornal, as igrejas evangélicas com seus cursos, tá ligado? O pessoal da direita se apropriando disso tudo e trabalhando nisso tudo, porque também é um trabalho que eles fazem. É um trabalho. Ir nas séries, ir nos congressos, ir nos eventos, tá ligado? É cabuloso isso que você falou. Isso é muito cabuloso, né? Eu pude escrever um livro sobre muita coisa, muita coisa para refletir, muita coisa para resolver. É muito ego. Verdade. Tem gente que discorda dos vídeos da gente só por ego. Só porque não gosta de mim, da minha pessoa. Esses dias, uma menina falou para mim, pô, mano, depois que eu conheci você aqui, que eu quebrei todos os estereótipos que eu tinha de você. Eu tinha uma visão de você toda... Aí eu falei, caramba, mas sabe que eu estou me incomodificando errado esse tempo todo, né? Não é possível que a pessoa depois me conheça num programa e a pessoa tinha uma visão de mim... O conteúdo que eu estou gerando está errado também. Fiquei me pensando nisso. Panela e interesses pessoais para atrapalhar. É isso mesmo. Tem gente que também só fica na panela. Quem está no corre de coração e não pelas notas, que se importa, mas não é tudo, sabe como é. Eu posso dizer da minha parte, humildemente, que eu sei como que é, irmão. Ontem eu não dormi direito com as coisas que estão acontecendo. É tanto disserviço, é tanta legitimação para a coisa lixo, tá ligado, que você fica aqui pensando se você não está na luta errada. Você fala, mano, acho que eu estou na luta errada. Não é possível, mano. Não é possível, muitas vezes, você usar a discada. Muitas vezes, você está ali lado a lado com a pessoa e depois você vê um disserviço, uma legitimação de coisas horríveis. É muito complicado, mano. Muito mesmo. Aí nos seus correm, na postura do que tu construiu. Sabe como é, então? Paro por aqui e bora trabalhar para não virar falador também. Então, que é isso, mano. Tudo que você falou aqui foi muito sensato e eu agradeço demais, tá ligado? Porque ficar antagonizando também sozinho é ruim, mano. Tem que ter uns pensamentos desses também, né, mano? E no mais, grato pela inspiração aí nos seus corres, na postura, no que tu construiu. Acredite, muita gente está aprendendo e buscando fazer diferente por causa de você e de outras pessoas que fazem de coração. Paulos, né? Que está aqui, Paulos, né? Eu quero te agradecer demais por essa mensagem, tá? E todos que escreveram aqui ontem também mandaram mensagens legais, eu aprendi muito ontem lendo também os comentários, tá? E é difícil, mano. É difícil você se colocar com opiniões políticas, com opiniões em prol da sociedade num momento como esse. Num momento que a gente tem influenciadores que têm muito a ver com a gente, vendendo o sonho de ter McLaren, de ter esses carros aí, essas desgraças, porque a gente sempre bate de frente que é o seguinte, você não pode ser reconhecido pelo que você tem. Você tem que ser reconhecido pelo que você tenta ser. Porque ser é difícil também. Pelo que você tenta ser. Não pelo que você tem. Eu nunca quis ser reconhecido pelo que eu tenho. Eu acho um absurdo, tá ligado? Uma vez, quando eu fui com o Galaxy lá na Quebrada, a gente foi na ONG lá e um Galaxy que eu ganhei de presente, né? Todo mundo sabe essa história que eu contei aqui no canal. Eu ganhei esse carro de presente de um amigo que queria que eu andasse nesse tipo de carro antigo porque ele acha que tem a ver comigo, pá. E aí eu fui com o Galaxy e eu recebi muitos parabéns e eu fiquei constrangido. Tá ligado? Tanto que eu evito andar com esse carro. Até hoje. Tá aqui na garagem, eu tô deixando ele bonitinho, limpando ele. Ele fica empoeirado aí semanas também, meses. Aí tem que comprar outra bateria e tudo, porque eu também não sou tão cuidadoso, não. Mas eu... Parabéns, parabéns. Pais de alunos lá do Projeto Social me dando parabéns pelo carro. E eu falei, caramba, mano, o filho do cara estuda comigo há oito anos. Oito anos comigo. Tem criança que passou pelo projeto 20 anos atrás. Aí o pai veio me dar parabéns hoje por causa do carro. Que nível que nós chegamos. Tá ligado? E eu me senti muito mal. Não é esse tipo de coisa que eu busco. Não é esse tipo de coisa que eu quero. Eu acho um desserviço tá ligado? Essa coisa do Favela Venceu, essa coisa do movimento funk. E gente, a gente tem que falar desse tema assim, porque essas pessoas estão pautando o debate, essas pessoas estão colando lá com outro cara. Essas pessoas que estão engrossando esse caldo. Vai ter uma parte significante de votos que são desses influenciadores aí, de pessoas que legitimam esses caras. Pessoas que põem no palco esses caras. Tá ligado? Então assim, é muito triste o que a gente está vivendo. Parece que todo dia você acorda como um desserviço, mano. Tá ligado? Então, obrigado pela sua mensagem. Acho que a gente tem esses temas aí de construção, né? Eu estou com 48, vou fazer 49 anos. Nunca eu vi uma sede de debate político dentro da quebrada. Não tem. Tá ligado? Quando a gente se encontra, aí o assunto vai virando fofoca dentro do movimento. Eu não quero participar disso. Eu falei, gente, vamos pensar em pautas, vamos pensar em progresso pra quebrada. Então assim, as coisas que eu consegui construir dentro, a editora, a loja, a ONG, foi tudo coisa quase individual que depois eu tive que contratar pessoas e pular como profissionais. Mas como grupo mesmo, toda vez que eu tentei ir no coletivo foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Sempre vem um patrocinador de fora e pega o hype e eu tenho que sair do projeto. Já aconteceu. Vem um patrocinador e eu falo, não, mas esse cara aí, mano, ele é o cara que a gente construiu esse movimento pra lutar contra esse cara. Não, mas é que ele quer ajudar. Então eu vou me retirar. Eu não vou bater de frente com vocês, só vou me retirar. Aí eu vou lá e eu monto outro projeto. Então eu acabei montando depois outros projetos individuais porque dentro dos coletivos sempre surgia isso. Ah não, mas é que o político quer ajudar. Não, mas esse político aí, cara, além de ser político, que é errado a gente pegar ajuda financeira pra esse projeto, tá ligado? Se não for dentro dos moldes, né, de emenda, se não for dentro dos moldes de projeto, se pegar dinheiro diretamente político, além disso, esse cara é liberal, esse cara é outra coisa. Ah não, mas é o momento é o que tem e tal. Então tá bom, então eu também vou sair desse projeto aqui, desculpa, eu tô só me retirando e tal. Então foi muitas vezes assim, até que eu resolvi montar a parada no Capão aqui, tá ligado? Ao lado do Independência do Jardim Comercial aqui, que é o Interpedência. Entendeu? A onda sua a mesma coisa. Entendeu? Quando tinha ali o núcleo do começo, vários caras queriam várias ideias diferentes. Eu passei muito isso também, então no final, seguimos, tá bom? Então eu acho que deu uma boa reflexão aí do que a gente tem de construção. Em cima da hora não dá pra fazer nada, a gente já começa perdendo sempre, porque eu tenho esses caras aí trabalhando há anos e anos. Quando a Universal fez a Folha da Universal lá, eu falei pros caras, falei, mano, os caras criam um jornal, a gente não consegue manter o periódico. A gente não consegue manter, a Rap Nacional fechou, a Rap Brasil fechou, a gente não consegue montar um periódico, a cara dos amigos lá, da Literatura Marginal, fechou também, a gente teve três edições da Literatura Marginal, a cara dos amigos, a própria revista acabou fechando durante o governo de esquerda, entendeu? Então é muito de serviço. E aí quando surgem portais, quando surgem influenciadores, eles levam todos pro próprio nome. Então fica complicado mesmo, mano. Queria trazer esse debate com vocês aqui, tá bom? Um grande abraço, deixa aí nos comentários. Obrigado, viu Paulo? Somou muito, e a todos que estão deixando os comentários também, soma muito, pra mim poder aprender. Grande abraço.